Seja bem-vindo ao curso de Inventor 2019, Chapas e Estruturas Metálicas da Render, onde conheceremos os recursos de chapas e estruturas metálicas. Nessa primeira aula, veremos como o curso está organizado para facilitar o aprendizado. Esse curso está organizado em três módulos. No primeiro módulo, veremos as várias ferramentas usadas no ambiente de chapas metálicas. Conheceremos a aplicação para esses recursos. No segundo módulo, faremos o modelamento de algumas chapas metálicas usando os conhecimentos adquiridos. Também faremos o modelamento da carcaça de uma fonte de CPU. No terceiro módulo, entraremos no ambiente de estruturas metálicas. Conheceremos algumas ferramentas importantes. Então, criaremos a estrutura de uma bancada. Concluindo esse curso, o aluno estará apto a usar o Inventor para criar de forma básica seus modelos de chapas e estruturas metálicas. Desejamos um excelente aprendizado. Render. Quem conhece, ensina.